A perspectiva que temos é que queremos passar a eliminatória, queremos dar uma resposta depois do último jogo. E sabemos que vamos encontrar um rival muito difícil, mas estamos preparados para esse jogo. Queremos jogo a jogo, esse jogo já ficou para trás, já não podemos alterar o resultado. E agora o que eu digo é olharmos em frente, sabemos que temos um jogo de caráter também especial, devido ao rival que vamos enfrentar e acima de tudo os índices de competitividade e atitude têm que estar lá em cima. Reage-se, foi como o disse, pondo os índices de competitividade e de atitude lá em cima e com certeza que utilizando esses dois equipamentos que eu referi anteriormente, estamos mais perto de trazer um grande resultado amanhã e passar a eliminatória, que é isso que queremos, hoje é isso que estamos focados e temos uma ambição muito grande nesta competição. O descontento também te faz parte, nós também, atletas, não estamos contentes com o resultado, como disse anteriormente, e resta-nos a nós dar uma resposta já no próximo jogo, que é amanhã, e com certeza acabamos lá. Queria, já que aproveitamos a tua pergunta, que viessem amanhã em peso. Sabemos que é um jogo a meio da semana, um horário um pouco cedo para quem trabalha, mas que compareçam, que com certeza nós dentro do campo vamos dar uma grande resposta. Nós temos que ser a extensão deles dentro do campo e é isso que vamos fazer amanhã. Tentar ganhar o jogo, que é isso que queremos, seja nos 90, nos 120 ou o painaltos, porque sabemos que a eliminatória tem disso e vamos em frente, o caminho é em frente e olhar com otimismo para o que aí vem.